Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E o assunto de hoje são as conquistas dos vigilantes ao longo dos anos. Será que nós temos muitas conquistas para comemorar? Fique ligado. Papo QAP já vai começar. É, hoje é o terceiro dia de live consecutivo. Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Quem está participando no Facebook e no YouTube está tendo acesso à mesma tela, tanto no YouTube quanto no Facebook. Quem está participando no Instagram está aqui comigo, me acompanhando na minha live, está pegando os bastidores. Mas é interessante que você possa participar lá no YouTube ou no Facebook, porque ali, quando eu tiver que mostrar a minha tela aqui, você vai conseguir ver e vai saber do que eu estou falando. Senão você vai ficar meio perdido. Pô, o que esse cara está falando? Ele está falando um negócio e eu não estou vendo o que ele está falando ali. Bem, hoje é o terceiro dia da nossa live. Vamos lá, como é que foi a nossa semana? Segunda-feira a gente falou sobre comemoração do Dia do Vigilante. A gente explicou como que começou o Dia do Vigilante, por que desse dia. Na terça-feira, nós falamos dos desafios da profissão vigilante. E hoje, nós vamos falar das conquistas que os vigilantes conseguiram ao longo dos anos. Será que nós temos algumas conquistas para comemorar? Olha só, eu quero que você pense aí, você que está participando aí, quais são as conquistas que nós conquistamos ao longo desses anos? E coloque aí no nosso chat aí, para mim, lembrar, falar, rapaz, realmente isso aí, eu esqueci disso aí, porque eu fui selecionar aqui. Infelizmente, nós não temos muito o que comemorar, não. Mas nós temos o que comemorar, mas poderia ter mais, né? Bem, Semana do Vigilante, como eu disse, não dá para comemorar uma data tão especial, num único dia. Então, a gente separou aqui a Semana do Vigilante. Eu estou a semana todinha fazendo live com você aqui, trazendo assuntos diferenciados para cada dia desse aqui. E não só ficar só falando para vocês, vocês vão ganhar presente também, tá? Vou fazer um sorteio lá no Instagram oficial, VigilanteQAPOficial, arroba VigilanteQAPOficial, onde você vai poder concorrer a esse bastão retrato, que o material dele, no composto do material dele, tem grafeno, o que ajuda que ele praticamente seja inquebrável. Essa ponta aqui, olha como é que ela volta ao normal aqui. Você vai bater, 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 não vai quebrar. Dificilmente vai quebrar. O fabricante, a loja, aqui é a marca, né? Stun Stick é o bastão, tá? Que é esse material aqui, o bastão retrato flexível Stun Stick, é indicado para uso na área de segurança pública, segurança privada, e para defesa pessoal urbana. Aqui fala das especificações dele, né? Ele fechado tem 25 centímetros, estendido 61 centímetros. Pesa apenas 220 gramas. Para mim aqui, você não vai pagar nada por ele, que eu vou sortear para você, em comemoração da Semana do Vigilante, tá? Para você saber como participar, você vai entrar agora, agora não, depois, tá? No arroba VigilanteQAPOficial, no nosso Instagram, e lá tem as regras. E não vai ser só isso aqui. Você vai ganhar também esse bastão menor aqui, que o nome dele é o Stun Shock, tá? É um material de choque, tá? Ele não é um soco inglês. Eles tiveram o cuidado de não permitir que o seu dedo atravessasse para vir até aqui, né? Não é usado para isso, mas assim, um material de choque para você se defender, ok? Uma desse aqui na costela aqui dói para caramba. Então, esse aqui é o presente que eu e a empresa aqui, ó, Stun Shock separando para vocês, beleza? Se você quiser comprar de lá, eu não quero esperar sorteio, eu quero comprar o meu. Você vai entrar lá no Instagram, tem o Instagram deles lá, nas regras lá para você participar, tem o Instagram deles. É só entrar em contato com eles e adquirir o seu. Material muito bom, onde eu não estou ganhando nenhum real para fazer propaganda aqui. Simplesmente eles me deram para dar de presente para vocês, para poder participar aqui, ó, da semana do Vigilante, e você vai poder ganhar gratuitamente. Beleza? É só seguir as regras lá e participar do nosso sorteio. Pessoal, para tirar aquela dúvida de sempre, né? Será que vocês estão me ouvindo? Será que eu estou falando aqui ao vento? Comenta aí no chatzinho aí. Vocês me ouvem bem? Sim ou não? 5.5, como é que está o som aí? Já tem uma pergunta interessante aqui. João Paulo Venâncio quer saber, cadê as promoções dos cursos? João Paulo, você faltou as outras lives, mas eu vou falar para você, tá? Fica tranquilo, ó. O som está bom, show de bola. João Paulo, acredito que não deu para você vir nas outras duas lives que nós fizemos, mas tem promoção sim, tá? É a semana do Vigilante. Não vou deixar passar batido. E vou aqui, eu separei para vocês aqui, ó, uma semana inteira de promoção. Quando a gente começou a live aqui, ó, isso aqui estava em sete dias, já está em quatro. Está acabando, tá? Está acabando. Olha só, numa pancada só, olha como que você vai potencializar o seu currículo e aumentar o seu conhecimento. Eu separei um combo aqui com dois cursos e quatro e-books, todos os e-books que eu vendo lá no site, eu vou dar gratuito para quem levar esse combo aqui, ó. É um super combo, combo supervisor de segurança. Nesse combo aqui, você vai levar o curso supervisor de segurança operacional e administrativo. Só esse curso aqui, ele custa R$597, tá? Mas ele vai estar numa promoção que eu vou te falar o preço que já está aqui na tela aparecendo para você. Mas veja bem, o que você vai ganhar mais aqui, ó? Curso liderança e técnicas operacionais, que lá no site custa R$147. Aqui hoje, comprando esse pacote aqui, você não vai pagar nada, beleza? O guia definitivo do profissional de segurança privada, que custa R$57 lá no site, aqui na promoção, na semana do Vigilante, para quem está assistindo a live, vai pagar nada comprando esse pacote aqui. O guia planejamento e gestão estratégia, R$37. Nesse combo, não paga nada. Guia de gestão integrada de segurança pública, R$37. Nesse combo, não paga nada. O guia de gestão da informação e do conhecimento, R$37 nesse combo, não paga nada. Se fosse juntar tudo isso aqui, o curso supervisor, o liderança e técnicas operacionais, e todos esses e-books aqui, você ia pagar R$912. Só que hoje, você não vai pagar isso. Quem entrar lá no site, para comprar, não está sabendo da live, não viu a chamada no e-mail, nas redes sociais, vai pagar esse valor aqui, se for comprar separado. Hoje, você vai pagar apenas 12 vezes de R$28,94. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é uma promoção que não dá para fazer sempre. É um dia muito especial, é o dia do vigilante, é a semana do vigilante. Mais uma vez, de R$912, você vai pagar apenas R$297,00 à vista, no Pix ou no boleto, ou pode parcelar no cartão em até 12 vezes, de R$28,94. Tudo isso aqui, dois cursos, dois certificados, dois brevês, quatro e-books, você vai levar por apenas 12 vezes de R$28,94. Não tem só isso não, você queria promoção, João Paulo? Toma promoção aí para você. Treinamento Operacional Administrativo para Segurança Bancária de R$247,00 por apenas R$97,00. É isso mesmo, de R$247,00 por apenas R$97,00. Gestão da Segurança de Hospital aqui, curso de Gestão Operacional de Segurança de Hospital de R$297,00 por apenas R$97,00. O curso de Gestão Operacional de Segurança de Shopping de R$247,00 por apenas R$97,00. Não é só isso, vários outros cursos, a gente portaria Gerenciamento de Crise com Participação do Ulisses Costa, Algemação, curso de Vídeo Monitoramento, tudo na promoção aqui para você, plantonista de escolta, até o curso que eu ensino como você pode ganhar mais com seu conhecimento em Segurança Privada. eu ensino aqui, esse curso aqui de R$397,00. Acredite, você vai pagar apenas R$97,00. Um curso que vai poder te ajudar a ganhar até R$10,000,00 por mês, dependendo apenas de você. Hoje, você vai pagar apenas R$97,00. Então vamos lá, vários outros cursos na promoção, não vou ficar falando um por um aqui, mas você está vendo aí na tela, tudo na promoção, beleza? E tem mais, os cursos do Ieste, tudo tem brevê gratuito, tudo tem brevê gratuito, você não paga pelo brevê nem pelo certificado, tudo gratuito. A promoção está acabando, é simplesmente para a semana, é uma semana inteira de promoção, a semana do vigilante, não adianta depois você chegar aqui e chorar, ó, está acabando, o prazo está passando, então não dá para reclamar e vir me procurar depois que acabar a promoção, depois acabou, já era, depois acabou, não tem mais promoção, tá bom? é hoje, enquanto esse relógio aqui não zerar, você vai pagar o valor dessa promoção, depois que o relógio zerar, aí acabou, aí não adianta vir me procurar, é, mas eu quero pelo aquele preço lá, aquele preço lá, meu amigo, só no ano que vem, se não tiver aumento, né, porque não posso garantir que eu vou conseguir manter esse mesmo valor aqui de promoção no ano que vem, porque está muito baixo, é uma coisa que eu quis fazer mesmo para ficar marcado para a Semana do Vigilante, essa semana tão especial aí para os profissionais da área de segurança privada, então não perca tempo, tá? O link, tá? Cadê o link? O link está na descrição, mas eu vou colocar no chat aqui também, tá? Para você, deixa eu só tirar aqui, é, o link está aqui no chat, e o link também está na descrição, tá? Peraí que deu uma travadinha aqui, estou querendo colocar, deixa eu copiar de novo, link da promoção estar na descrição e agora está no chat também, esse link, essa página, vai sair do ar quando esse relógio chegar a zero, ele está numa contagem regressiva, tá vendo aí? Olha os segundos, contagem regressiva, quando chegar a zero, essa página vai sair do ar e não adianta depois falar, olha, aquela promoção não existe, meu irmão, ali é o preço normal, depois a gente vai negociar, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui à nossa live aqui, que agora a gente vai falar dos assuntos que nós separamos para falar aqui que são as conquistas que os vigilantes conseguiram ao longo dos anos. Bem, eu separei aqui a minha opinião e eu quero saber de vocês e podem já colocar as suas perguntas para mim poder estar respondendo, lembrando que eu começo lá de cima até embaixo, então não perca tempo, não tem pergunta aí, já coloca logo, que daqui a pouco eu acabar de fazer aqui os meus argumentos aqui que eu separei de conquistas que a gente teve ao longo dos anos, eu vou estar respondendo as perguntas, ok? Deixa eu responder isso aqui rapidinho. Christian Rodrigues, Edilan, coloca o curso de supervisor de segurança também por R$98,00, assim como eu, tem muitos guerreiros desempregados precisando desse curso, meu amigo. Não dá, cara, o curso de supervisor, cara. Tem um depoimento aqui no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, de uma aluna minha, que ela fez faculdade de gestão de segurança privada e ela faz um depoimento, cara, até emocionante, eu fiquei emocionado com o depoimento dela, que ela falando que agora sim ela aprendeu gestão de segurança privada fazendo meu curso de supervisor. É um curso muito avançado, meu amigo, R$98,00, não paga o meu curso, beleza? Não dá para fazer esse preço aí, R$98,00, fora de cogitação, é um curso muito avançado, onde o que eu ensino ali, ele ajuda até mesmo a reduzir os custos da empresa. Você sabia que um grande motivo de custo da empresa é no operacional? O operacional não saber agir, não saber trabalhar de forma a reduzir os problemas, não saber tratar o vigilante de forma a fazer o vigilante ficar desmotivado, desanimado, e aí traz faltas, traz insatisfação do cliente, traz rotatividade, faz com que o cliente fique pedindo para mudar o vigilante, o vigilante que era bom passa a ser ruim, e não por causa do vigilante, e sim por causa que a empresa não tem pessoas preparadas para trabalhar com esse profissional. Cara, é um curso muito avançado, esse curso aqui eu poderia vender muito bem por R$997,00, de tão avançado que ele é, porque nenhuma faculdade vai entregar o que eu ensino ali, isso aqui é a realidade do dia a dia, e é o que dá resultado que as empresas precisam, por isso que nós temos aqui na nossa empresa, empresas que mandam pessoas, mandam sua equipe inteira de supervisor e fazer o curso com a gente, então esse valor não dá, se você está precisando entrar no mercado de trabalho, meu amigo, você pode saber que esse curso vai te ajudar muito, beleza? Desculpe, mas os outros cursos estão aí nesse valor aí, o de supervisor não tem como, cara, o de supervisor eu poderia vender muito bem por R$997,00, mas eu prefiro ajudar o máximo de pessoas possíveis, beleza? Então vamos lá ao tema, vamos lá cara, primeira grande conquista que os profissionais conseguiram, para mim, na minha opinião, eu sei que aqui é questão de opinião, cada um tem a sua, a primeira de todas foi a lei 7102, de 1983, aí sim, foi a primeira grande conquista que nós comemoramos nessa data, 20 de junho, que comemora o dia que essa lei foi sancionada, veio a funcionar a lei 7102, de 20 de junho de 1983, importante por quê? Porque ali passou a regulamentar a nossa profissão, a partir dali, nossa profissão, ela tem uma lei, poucas profissões tem uma lei, igual nós temos, poucas profissões tem um carimbo ali, o DRT ali, o carimbo do Ministério da Justiça, tá? Na minha carteira de trabalho, eu já estava olhando a minha carteira de trabalho, tinha tempo que eu não pegava nela, está lá, um carimbo do Ministério da Justiça, qual profissão que você conhece que tem um carimbo do Ministério da Justiça na carteira de trabalho. Então, através da nossa profissão, da regulamentação, pôde-se definir o que é segurança privada, pôde-se separar a segurança privada e a segurança clandestina, tem agora os profissionais que têm que fazer curso, que têm que ter um certificado, que têm que ser credenciado, que têm que fazer reciclagem, que têm que fazer treinamento de tiro. Antigamente, cara, dava uma arma na mão do cara e pau que quebrava. Hoje não, hoje tem uma regulamentação. Eu acho que aí sim que nasceu realmente, na verdade, foi aí que nasceu a segurança privada no Brasil. Antes tinha segurança privada, como eu falei aqui, não era de agora, ali foi regulamentado, mas ali deu uma nova corpagem para a segurança privada, a regulamentação da lei. Está defasado? Está defasado. a lei vai fazer 40 anos, tem 38 anos essa lei, precisa de mudanças urgentes, mas ali foi a primeira grande conquista onde caracterizou quem são os vigilantes. E aí, sua opinião, qual foi uma das grandes conquistas que você falou assim, cara, o trabalho de vigilante já tem tantos anos e para mim a maior conquista foi essa aqui? Qual que você coloca aí? Bem, depois que eu comecei a trabalhar na área de segurança privada e obviamente eu cheguei já 20 anos depois da lei 7102, como eu disse, quando a lei foi acionada eu era um jovem bebê, mas o que eu acompanhei, cara, uma grande conquista para mim foi o adicional de risco de vida de 30%, que ninguém ganhava, né, a não ser que trabalhasse com insalubridade, mas todo vigilante, né, por correr risco de vida, está trabalhando armado, só a arma dele ali já indica que o que ele vai combater é algo muito perigoso, né, alguém que ele vai ter que precisar talvez usar a arma dele para combater uma injusta agressão, um assalto, um roubo e etc. Então, o adicional de risco de vida ele veio a ajudar bastante, né, eu lembro que quando chegou, cara, quando chegou, quando anunciou, foi a época que deu mais movimento no meu site, foi uma época assim que, deu um movimento gigantesco no meu site porque estava todo mundo procurando essa informação, era algo muito aguardado pelos vigilantes porque realmente foi reparado um erro que durante muito tempo a gente não recebia que era o adicional de risco de vida, a gente trabalha com a nossa vida, né, além de oferecer o nosso tempo, trocar o nosso tempo por dinheiro, a gente corre risco de trocar a nossa vida pelo emprego, né, o nosso emprego é extremamente de risco, então, para mim, não tem como não ficar marcado o dia que a gente ganhou o adicional de risco de vida, você lembra desse dia aí, como é que foi? Comenta aí. Outra, outra grande conquista, e eu vou falar para você que foi tudo meio que junto, foi a intra-jornada que a gente passou a receber pelo horário de almoço. Eu lembro que quando eu entrei e eu perguntei se tinha horário de almoço, a pessoa me contratou, não, não tem horário de almoço, não, come rapidinho e volta. Falei, é mesmo, come rapidinho e volta. Caramba, tão tranquilo, preciso de emprego, vou discutir? Sei, tranquilo, mas lá fora, quem trabalha no mercado aí fora, está acostumado uma hora de almoço, descansar, vigilante, não tinha isso, era normal. O vigilante trabalhar 12, 36, aí desculpa que eles dava, não é porque você trabalha 12, 36, mas o motivo é você ter até duas horas de almoço, porque trabalhar 12 horas para 12 horas demora para passar. E tem muita gente que acha que isso é o grande benefício da área de segurança privada, trabalhar 12 por 36. Então quando veio a intra-jornada, deu aquela engordadinha no salário. Falei, caraca, deu uma melhorada. E eu lembro que foi tudo muito junto, cara, foi tudo muito junto. Aqui no Estado, falei que tinha um sindicato aqui que o Sindicato segue, não gosto muito de falar de sindicato, não, esse sindicato que eu estou falando aqui, ele já nem existe mais a diretoria dele, já toda já saiu, mas eles fizeram um bom trabalho, ficou marcado, cara, assim, se tiveram erros, e estou pagando por esses erros, que nem eu falei que teve um interventor, a justiça tirou o presidente do sindicato e quem administrou o sindicato foi um interventor. Mas nessa época aí, não estou falando mal da época de agora, porque agora eu não acompanho, mas pelo que eu acompanho da época de agora, parece que esse sindicato faz um bom trabalho também, o Sindiceg, aqui da Grande Vitória, escuto falar muito bem deles, e eu não sou de falar de sindicato, eu não falo nem mal nem bem, tá bom? Porém, quando a gente escuta falar bem, a gente tem que reconhecer, então escuto falar bem deles, que eles fazem um bom trabalho. Nessa época que eu estou falando, que começou a intrajornada, adicional de risco de vida, cara, tinha acabado de fazer uma greve aqui e conseguiram um belo aumento, tanto no ticket, quanto no salário, e logo na sequência veio o adicional de risco de vida e a intrajornada. É aí, né? Aí, como diz na nossa área, entre nós, aí o Vigê ficou feliz demais, cara, aí nós ficamos felizes demais. O salário deu aquela engordada, então foi algo que ficou marcado para mim na área de segurança privada, uma das grandes conquistas também que a gente conseguiu foi a intrajornada. Eu sei que muitas empresas nessa época tentaram driblar isso aí e eu acredito que ainda tentam driblar, deve ter muita empresa enganando muita gente aí. Infelizmente, na justiça do trabalho, as empresas de segurança são as que batem recorde lá, né? E tentaram engambelar, falaram, não, contei para vocês na última live, né? Não, nós não vamos pagar a intrajornada não, você vai ter uma hora de almoço, você pode descansar a sua hora de janta aí. Eu falei, é mesmo? Mas como é que vai funcionar? Eu vou poder sair daqui para o posto de gasolina e comer por lá mesmo? Porque eu vou querer comer lá. Não, não, não. Você pode descansar aqui, pode ir. Posso tirar meu uniforme e tudo? Não, fica de uniforme. Então, não é hora de almoço, meu amigo. Não é hora de almoço e não deu muito certo. Tiveram que pagar porque não teve como. Não tem como colocar um vigilante para tirar hora de janta, de almoço de todos os contratos. Alguns contratos vão fazer isso, que é banco, mas em horário administrativo, né? Aí sim, eles conseguem resolver isso aí. Mas fora isso, era só engambelando mesmo. Bem, e isso aí deu aquela engordada no salário na época. Consequentemente, depois disso aí, começou a diminuir os postos de trabalho, né? Começou a ficar pesado para quem tinha segurança privada e hoje só tem segurança privada quem pode pagar. Eu repito isso direto, né? Nem quem precisa é quem pode pagar porque deu engordada aí e agora o salário já não aumenta tanto como aumentava antes, né? Eles estão segurando. Hoje está... Eu escuto falar das porcentagens aí que se consegue no dissídio aí. Caramba, bem diferente de que a gente conseguia antigamente. Mas infelizmente, fazer o quê, né? Tem que lutar aí para melhorias. Tem que correr atrás aí de melhorar. Beleza, pessoal? Olha só. Você vê, cara. Eu separei aqui três conquistas que eu consegui separar. Você vê que a área de segurança privada infelizmente a gente não tem muito o que comemorar. Nosso armamento é precário, o salário é baixo, nossa lei é de 38 anos atrás, né? Deveria periodicamente sofrer alguma alteração para se atualizar, né? Nesse período todo aí, eu vi a polícia militar. Vou dar um exemplo da polícia militar daqui onde eu moro. Eu vi ela trabalhando com 38, depois com 380, com ponto 40, 9 milímetros e já está com fuzil também. Está entendendo? E a gente continua lá atrás com o velho 38, né? Então, infelizmente, para esse assunto aqui, não tenho muito o que colocar aqui para a gente falar de grandes conquistas, não. São três grandes conquistas, né? mas não consegui encontrar muita coisa. Você vê que a gente, infelizmente, não temos muito o que comemorar. Outra, teve até um inscrito do canal, ele fez o comentário dele, respeito tremendamente todos os comentários, não discordo dele, tá? Aí ele botou lá assim, comemorar o quê? A gente não tem muito o que comemorar. Realmente, cara, a gente tem que celebrar pelos profissionais, né? Por mesmo com todas essas dificuldades todas aí, estão aí fazendo o seu trabalho, estão correndo atrás, estão estudando, tentando melhorar, né? Estão trabalhando, não abandonaram a profissão que eles escolheram, mas realmente, se a gente for olhar conquistas, nós não temos muito o que comemorar. E você, qual foi a conquista que você separou para colocar aí na live, para a gente poder discutir aí? Agora eu vou começar a ver algumas perguntas que fizeram aí, tá? Como eu falei, eu começo lá de cima. Se você colocou, vamos lá, Jorge Lima, e ainda tem muito mais para conseguir. Melhores equipamentos, treinamentos mais completos, reciclagem anual, validade do curso com prazo maior, melhores salários, realmente, cara, aqui você falou a verdade. Melhores equipamentos, é o que eu falei, né? Que a gente está com um armamento ainda de quase 40 anos atrás, não teve alteração nenhuma. treinamentos mais completos, acredito que tem que ter, porque o de vigilante hoje é quase um mês, né? Quando eu fiz, era 15 dias, 15 dias de curso. Agora é quase um mês, mas quanto mais completo, mais caro vai ficar para o profissional pagar, né? Por isso que eu acho interessante o profissional fazer outros cursos, cursos esses curriculares que aumentam o seu conhecimento na área de segurança privada. Se você ficar esperando por leis para melhorar o seu treinamento, cara, mesmo assim, pode ser que você não tenha um treinamento de qualidade. Por quê? É muita concorrência. Então, hoje você tem vários... Hoje, cara, eu falo que hoje nós estamos vivendo a era da informação e do conhecimento. Cara, o que ele quiser aprender hoje, ele aprende no computador dele, ele tem acesso, pelo menos, né? Ontem eu dei um exemplo interessante. Estava falando se antigamente a pessoa quisesse fazer um supletivo, o cara não tinha segundo grau completo, a gente meio que era normal. Por quê? A dificuldade que se tinha de acesso à educação. Hoje, nós temos mais acesso à educação. Antigamente, você tinha que fazer um supletivo à noite, né? Você trabalhava de dia, fazer um supletivo à noite, você tinha que procurar uma escola que desse supletivo, que não era em todo lugar que tinha, nem em toda escola que tinha. Aí você tinha que perar, abrir vaga para você poder fazer o seu supletivo. e, cara, sair do trabalho toda noite para a escola estudar até você terminar o seu supletivo. Hoje, o governo, através do projeto EJA, né? Ele autoriza você a fazer o seu supletivo em casa, cara. Você faz em casa. Inclusive, lá no nosso site, institutosseguranciaprivado.com.br, tem lá o EJA que você pode estudar em casa. Então, não tem desculpa. Nós temos acesso a tudo e podemos fazer em casa. Hoje, você pode fazer cursos extracurriculares, supervisores de segurança, treinamento operacional administrativo para segurança de shopping, de hospital, de várias outras áreas. Então, a gente não precisa ficar esperando ter lei para isso. A gente tem que ter acesso. O acesso, a gente já tem. Então, a gente vive na era da informação e do conhecimento. A gente tem que usufruir isso aí. Mas você falou, tem muita coisa para melhorar aí, melhorar os salários, né? Reciclagem, uma vez por ano, eu acho desnecessário, cara. respeito a sua opinião, mas uma vez por ano fica complicado, porque as empresas vão ter que substituir esses profissionais, vai gerar custos para as empresas, já estão querendo jogar esses custos para o vigilante, então fica esperto, para o tiro não sair pela culatra. Eu falei aqui na live, já está se falando, os empresários estão se juntando, querendo tirar a obrigação de pagar a reciclagem para os vigilantes. E o argumento que eles usam é que nas empresas de ônibus, se um motorista de ônibus a carteira dele vence, que é algo necessário para ele executar a função dele, o motorista tem que pagar a renovação da carteira dele. Por que que eles têm que pagar a renovação do custo de vigilante? do custo de vigilante? Então, a carteira de motorista é em 4 em 4 anos, agora vai em 10 em 10, dependendo da idade, em 10 em 10 anos. O vigilante uma vez por ano pagar e sair do bolso dele, complicado, tem que tomar cuidado do que a gente quer, mas enfim, show de bola a sua opinião aí, cara, realmente a gente tem muito que receber ainda. Rildo Batista, boa tarde, guerreiro Edirlan, um abraço, meu amigo, boa tarde, Rildo. Vamos ver essas perguntas aqui para nós, Luiz Santos, boa tarde. eu fui mandado embora pela MassSecurity com reciclagem vencida, eu não tenho como pagar em tratamento e agora, não entendi. Bem, a empresa tem que, ela não pode mandar embora com reciclagem vencida não, cara, ela tem que pagar, se ela não quiser pagar, você vai ter que correr atrás aí dos seus direitos, juntar um advogado do trabalho aí para correr atrás e eles pagarem a sua reciclagem, mesmo que você pague do seu bolso, eles vão ter que te ressarcir aí, aí o advogado vai colocar várias outras coisas aí para você não ficar com esse prejuízo aí, tá? Essa aqui eu já li, João Paulo perguntou das promoções do curso, você quer saber da promoção do curso, o link está na descrição e está também no chatzinho, estou jogando no chat mais uma vez, aproveite, não fique dando bobeira, tá? O brasileiro deixa as coisas para as últimas horas, né? A gente tem que ser esperto, você que está na live aqui, você está pegando isso aqui de primeira mão, a pessoa que vai lá no meu site vai comprar pelo preço normal, não está sabendo de nada, infelizmente ela não me segue, não me acompanha, não posso fazer com que todo mundo me acompanhe e siga, eu tenho que passar informação, jogo no e-mail, jogo no Telegram, você que não participa do meu canal do Telegram, participa aí, para você não perder nenhuma informação, zerar lá, acabou. Cláudia Ramos Pinheiro, queria uma camisa de brinde, já sorteamos camisas também, tá? Agora, se você não quiser esperar sorteio, entra aí, lojavigilanteqap.com.br, temos lindas camisas na área de segurança, tá bom? Cláudio Gomes, boa tarde, guerreiro, sou de Guarujá, São Paulo, rapaz, você mora bem, o lugar é bonito, hein? O som está ótimo, eu quero bastão retrato, ó, vai lá, siga as regras, tá? Para você, ó, garantir o seu bastão retrato, feito de grafeno, grafeno, famoso grafeno. Aproveite lá e participe também do nosso sorteio, você não perca essa oportunidade, aproveita e me siga lá também, tá? Arroba Edilã Silva. João Paulo Venâncio, tem um curso de supervisor operacional administrativo, fiz com você, gostei muito do curso e já estou trabalhando com vigilante, tá vendo aí? O curso abre as portas, cara, o curso abre as portas para você, quer ver? Vou te dar um exemplo de como esse curso abre as portas para você, olha só, deixa eu só pegar aqui, você vai entender, porque a empresa, cara, a primeira coisa que ela vê de você é o seu currículo, tá? Ela não sabe nada. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo. Vou começar de novo, tá? Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa, ela não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com um currículo com curso de supervisor operacional administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de supervisor de segurança operacional administrativo. Técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional. Medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero. Qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão saiba mais e comece a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no portal do aluno. Até lá. Tá vendo aí? Como que o seu currículo fica diferenciado. Chama a atenção. Caramba, vou fazer o curso de supervisor. Não quero trabalhar de supervisor não, meu amigo. Aqui é chamar a atenção. Além do conhecimento que você vai adquirir, você vai chamar a atenção, vai se destacar no mercado de trabalho. Beleza? Pessoal aqui do Instagram, tá? Gostaria muito de responder as perguntas de vocês. Também tem muita pergunta aqui. Tem muita gente participando aqui. Mas infelizmente eu só consigo responder mesmo aqui no canal no YouTube. Então você pode, se você tiver com pacote de internet, você pode participar também lá no nosso Facebook, facebook.com barra vigilante que é AP. E lá eu consigo também responder suas perguntas aqui na tela, tá bom? aqui ó, o Alan Rodrigues. Você deveria ser ouvido lá no Planalto, você tem muita capacidade para mudar melhor essa profissão. Cara, olha só, eu vou estudar quem que eu vou apoiar. Infelizmente, não adianta eu tentar me candidatar aqui no meu estado, não ganharia. Se eu morasse em São Paulo, em outro estado aí, talvez eu poderia ter chance, mas eu quero apoiar alguém desses estados aí para que eu possa trabalhar junto com ele, apoiar, dar ideias para a gente poder trabalhar junto. Então, eu vou estar aguardando aí, ver como é que vai ficar, ver se eu consigo alguém para apoiar, para mim poder apoiar e poder trabalhar junto com ele aí para melhorar para a categoria. Me candidatar, eu não vou, tá bom, gente? Muito bom para quem o João Paulo fez o nosso curso aí, ó, é um grande exemplo, né? João Paulo Venanço, quero melhorar mais meu currículo. Isso aí, cara, nossos cursos, ele tem dado aí essa ajuda para quem quer melhorar. Jéssica Macedo, tem 1,68m de altura, posso fazer o curso, gosto muito de trabalhar como segurança. Olha, Jéssica, para mulher, 1,68m, você é alta, né? Você é considerada um mulherão alto, né? Com todo respeito, né? É alta, uma altura muito boa. Porém, eu sempre falo, cara, a pessoa que tem medo, que tem medo da altura, acha que ele é baixo, acha que a primeira coisa que chega da empresa sobre você é o seu currículo. Então, não fique preocupado se você é alto, se você é baixo, tá? Lembre-se de fazer um bom currículo, fazer cursos aí que possa chamar a atenção da empresa para o seu currículo. O cara olha e fala assim, caramba. Aí ele chega lá, você é baixo, você não tem altura, você não é aquele cara grandão, mas o cara vê tanto conhecimento de você, vê que você realmente entende do assunto, que ele passa a falar assim, não, esse cara é um bom candidato à VAC que te contrata. Beleza? O que importa é o currículo, hein? Mas se você está preocupado com a altura, 1,68m, para uma mulher, tamanho bom. É bem alta, acima da média. Paulo Roberto, esse curso são tudo bom. Eu já fiz o agente de portaria, show de bola. Pessoal, estou procurando perguntas aqui, estou na sequência, tá? Christian Rodrigues, Edilan, coloca o curso, esse que eu já li. Já respondi também, né, amigão? Aproveita, amigão, aproveita que depois vai estar bem mais caro e só um curso só, tá? Aqui, Leonardo de Mendes, algumas conquistas do vigilante, porta giratória nos bancos, ar-condicionado no carro forte, periculosidade. Tá aí, tá vendo como é que é bom a participação de vocês? Realmente, cara, não lembrava disso. A porta giratória, cara, ela caiu drasticamente assalto a banco, tá? O índice de assalto a banco, depois que foi obrigatório colocar ali as portas giratórias, acabou assim, diminuiu drasticamente assalto a banco. Difícil, cara, hoje você ouviu falar de assalto a banco. Muito difícil, pelo menos aqui na minha região. Os bandidos migraram, eles passaram para carro forte, para cargas, outras coisas, porque banco ficou complicado para eles roubar, mesmo que o vigilante lá dentro tenha um 38 e ele de fuzil, passar ali para aquela porta ali é complicado. Realmente, também uma grande conquista, ar-condicionado no carro forte, eu trabalhei num carro forte onde o ar-condicionado parou de funcionar. Nós chegamos numa... Que aqui funciona como, cara, a gente pegava o dinheiro, tinha um cliente, a gente pegava o dinheiro no Banco Central, que na verdade era o Banco do Brasil, que a gente pegava o dinheiro lá para levar para uma outra empresa de segurança de carro forte, de transporte de valores. Então, era uma empresa de transporte de valores entrando dentro de outra empresa de transporte de valores. Eu não vou citar o nome, mas é uma dessas multinacionais famosas aí da área que todo mundo conhece. Quando chegou lá dentro, os vigilantes lá que faziam parte do sindicato queriam travar o nosso caminhão lá, não queriam deixar a gente embora não, porque a gente estava trabalhando sem ar-condicionado. Aí ligaram lá para o presidente do sindicato, não sei o quê, o gerente da empresa lá, desembolaram-se, não sei o que aconteceu, que a gente saiu. Mas foi doído trabalhar o dia todo num carro forte sem ar-condicionado. E essa foi uma realidade pontual. Foi algo que aconteceu. O caminhão parou de funcionar o ar-condicionado. Você imagina quem tem que fazer isso todo dia. Que tinha, né? Antigamente, o cara era um turboclima que tinha em cima. O ar-condicionado já não dá conta quanto mais um turboclima, né? Mas realmente é uma grande conquista que vale a pena pontuar aqui. Porta giratória, ar-condicionado, carro forte. E a periculosidade que eu falei. Isso aí, cara. Muito bom, Leonardo. Show de bola. Robinho Nunes amostra as coisas que os vigilantes perderam com esse sindicato do AES. Cara, ó, eu não tô falando que conquistou o que perdeu, tá? Eu não acompanho, cara. Esse sindicato aí que eu falei, logo no começo, eu era um grande apoiador deles. Por quê? Eu já contei aqui a história de como começou o Vigilante QAP, tá? É uma história muito interessante. Eu era vigilante, né? E fiz o curso de web design que eu queria aprender a fazer site. E eu queria vender um site pra alguém. Eu fiz um projeto. Falei, vou fazer um projeto, cara. Eu fiz um projeto, projetei, montei o site, mandei uma proposta pro sindicato de fazer um grande portal pra eles, coisas que eles não tinham. No portal ia ter sala de bate-papo, mural de recados pra você entrar lá e botar o mural de recados. Você tirava todos os documentos pelo site. Você pode falar, isso é normal. Normal hoje. Em 2007, 2006 pra 2007, quando eu fiz essa proposta, não tinha nada disso. Você gastava pra fazer reciclagem, você gastava dois dias lá no centro de Vitória, lá, tirando documentação. Aí você tinha que ir num fórum, tinha que ir no outro, na Polícia Federal, na Polícia Civil. Aí tinha documento que saia com dois dias, depois você voltava lá pra pegar. agora eu consegui pegar os links de todos os documentos que precisavam, coloquei lá. E lá dentro o cara ficava batendo papo e tudo mais. Os caras, mandei o e-mail pra eles, eles nem me responderam. Nem me responderam. Aí, eu falei, pô, tô com o projeto pronto aqui, eu vou botar isso aqui no ar, cara. Aí eu botei no ar, na época eu peguei, comprei um, comprei não, peguei um domínio free, que na época era vigilanteses.s.site90.com. era um domínio free. Botei no ar, meu irmão, bombou. Gente de todo o Brasil, vigilante de todo o Brasil, participando, eu coloquei um mural de recados e um chat, um bate-papo. O pessoal ficava o dia todo ali batendo papo, batendo papo, batendo papo. E aí eu falei assim, cara, não dá pra me segurar isso aqui como vigilantes.s.s, tem que ser alguma coisa pro Brasil todo. Aí eu fui, comprei o domínio vigilante.qp.com.br. E aí, o sindicato começou a entrar em contato comigo. Vigilante, a não ser lá que a gente vai ter uma manifestação de atal e tal, eu comecei a anunciar, lotava. Começou a lotar as assembleias que eles faziam, manifestação no Centro de Vitória, que já lotava, porque eu postava lá o pessoal do Moral de Recado. Começou a ter um ponto de encontro dos profissionais de segurança naquela época. E aí, a primeira grande decepção e a última que eu tive com o sindicato, onde eu virei as costas, falei, não quero mexer mais com isso, não quero ajudar ninguém nisso nessa área, foi que o seguinte, eles fecharam, eles falaram que era um plano de saúde que não era, que você pagava R$15,00 por mês, a gente já pagava aquela taxa sindical mensal, aí pagava R$15,00 para o médico, R$15,00 para o dentista, e esse médico, ele era numa cidade onde, entre a minha cidade e esse médico, eu tinha outra cidade, bem longe, e era um cardiologista, e era difícil de você marcar. E eu cheguei lá no sindicato, falei, eu vim me desfiliar, eu falei, não rapaz, não faz isso não, cara, se você desfiliar, rapaz, olha só, você é o chatuba lá do vigilante que é a pessoa, você desfiliar, muita gente vai querer desfiliar também, falei, cara, eu vim me desfiliar, sabe por quê? porque a gente não tem plano de saúde e vocês estão ganhando dinheiro com a nossa falta de plano de saúde, como é que a gente vai ter um plano de saúde um dia se vocês estão ganhando dinheiro com a nossa falta de plano de saúde? E foi aí que eu me desfiliei, virei as costas e nunca mais quis saber de sindicato, de estar junto, de participar de nada disso. Então, eu não tenho para falar, se você está vendo, o que perderam, eu ainda posso te dizer isso aí, que na época eles perderam o meu apoio e perderam também aí, muitos vigilantes desfiliaram e daí para lá começou a decair até que deu o problema que deu. Não estou falando que foi por causa disso, mas eu vi que a boa vontade estava acabando e estava vindo aquilo que sempre vem. Meu irmão, se você viu um sindicato que o cara entrou, daqui a pouco já está andando de caminhonete, nada contra, qualquer um pode comprar uma caminhonete hoje, mas não está melhorando nada para a segurança, você já tem que começar a prestar atenção, tá bom? Não estou falando que é isso que aconteceu aqui, mas não dá para você ser afiliado a um sindicato que está ganhando dinheiro com a sua falta de plano de saúde, é um exemplo que eu dei, beleza? Então, essa é um pouquinho da história do Vigilante QAP aí para você entender. Opinião do Robinho Nunes, sindicato é uma máfia, aí eu não sei, cara, às vezes eu fico assim, às vezes, depende, cara, depende, eu não boto nunca em nada, eu coloco tudo no mesmo balaio, entendeu? Acredito que possa ter pessoas bem intencionadas, tem muitos sindicatos, a maioria dos sindicatos, cara, começam bem intencionados, o problema é o depois, a maioria, cara, começa bem intencionada, geralmente são trabalhadores, estão cansados de ser explorados, querem melhorar, vão ali, cara, aqui, por exemplo, teve uma época aqui que parou tudo o transporte de valores aqui, foi, eu acho que foi a greve mais bonita que teve no Brasil todo foi aqui do Espírito Santo, não tinha sindicato, incrível que pareça, não tinha sindicato, os vigilantes se uniram, cara, fizeram uma mega paralisação aqui, é, só tinha duas empresas, mas pensa, duas empresas gigantes, eles pararam tudo, e depois disso, os próprios vigilantes montaram o seu sindicato, tá, e era um sindicato bem falado aqui, o pessoal comentava muito bem sobre eles, inclusive, quando eu entrei, eu, na empresa de transporte de valores, eu tava trabalhando na guarita, de madrugada, bateu na campainha lá, pois não, aqui é fulano do sindicato, tal, 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 ó, a gente vai fechar aqui, não entra, não sai ninguém, beleza, pode ficar tranquilo que é a gente, daí eu entrei em contato com o volante, o vigilante trabalhava comigo lá dentro, ele, não, é os caras mesmo, porque tava atrasado a extra dos vigilantes, né, mais alguma coisa, não é o que que era, ficou todo mundo lá fora, inclusive o gerente da empresa lá, com o telefonezinho na orelha lá, tentando resolver, e parou tudo, até eu pra sair, tanta dificuldade de sair, consegui sair, sabe o que eu fiz? Cheguei lá fora, falei, amigão, como é que eu faço pra me filiar esse sindicato aí? Caramba, eu tenho que pegar uma ficha com o cara ali e tal, então quando o negócio é bom, nós mesmos procuramos se filiar, né, como está hoje, não sei, mas foi algo que eles fizeram ali que me chamou a atenção, que eu falei, cara, esses caras correm atrás, velho, então, a gente não deve colocar tudo no mesmo balaio, sei que é complicado, a gente sabe como é que funcionam as coisas, mas tem muita gente que faz um trabalho sério, tá bom? Pelo menos esse sindicato aí do, na época, o Sindiforte, não sei como está agora, mas eu tenho boas recomendações do que eles fizeram nessa época, e ficou marcado, tanto que eu procurei me filiar com eles lá, mas é isso aí, vamos parar de falar de sindicato que vou falar aqui do que interessa, João Paulo Venance, me tirou uma dúvida, eu estou como vigilante intermitente, e tenho chance de conseguir um posto fixo pra mim, tenho chance de ser efetivado? Com certeza, mais chance você tem do que quem está fora, você já está dentro, então, é hora de você conversar com o supervisor, falar aí, poxa, sai uma vaga aí, lembra de mim, sempre que você precisar, eu estou aqui, lembra de mim, então, você tem que fazer o seu papel aí, você já está dentro da empresa, você já sabe fazer o serviço, então, vai chegar a sua hora, mas aproveita que você já está trabalhando, corre atrás de outro, porque a gente não pode ficar num intermitente ali, achando que está empregado, corre atrás de outro, aproveita que você está aí, corre atrás de outro, faz outras entrevistas aí, sai fora dessa empresa, se ela não te valorizar, mas tem mais chance do que está fora, Lázaro Paulo, verdade, sou supervisor operacional administrativo, é muito bom, em 2018, show de bola, Lázaro, Fê Souza, Edilão, sou ex-militar, a empresa, vida ex-militar como vigilante, ou veda, não sei, agora você me pegou, hein, cara, vida ou veda, não sei, me tira essa dúvida, olha só, eu vou falar para você, ser militar, cara, é interessante, né, você teve um treinamento ali, com armamento, fuzil, hierarquia, né, então um cara que sabe respeitar a hierarquia, aprendeu pelo menos, né, já conta para você, um pontinho a favor, mas não coloca isso como que, achando que isso aí vai fazer a grande diferença para você não, tá, se dedica a estudar, correr atrás, fazer o discurso, para engrossar o caldo do seu currículo, tá bom, mas é um ponto a favor, é como se você tivesse feito um curso aí a mais, Ribamar Menezes, sindicato não faz nada pelos vigilantes, opinião do Ribamar Menezes, Sidney Brito, graças aos comunistas dos sindicatos ligados ao PT, cara, o grande problema do sindicato hoje, talvez seja esse lado muito partidário que eles tiveram, né, cara, muitos, se o PT mandar fazer uma manifestação, os caras vão lá, então, assim, eles têm esse lado esquerdo, da esquerda muito grande deles, talvez, e isso atrapalha eles, é a hora deles reverem isso aí, né, está do lado certo da história, e não nem sempre ficar do lado do partido, vai ser o lado certo da história, eu acho que isso aí tem afastado muitas pessoas dos sindicatos, é, eles são soldados, muitos, né, não estou falando todos, mas a grande maioria dos sindicatos são soldados dos partidos, o partido falou, vai ter uma manifestação, aí você vê aquele monte de bandeira vermelha, você acha que é o povo? Nada, é partido, é, 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 união dos estudantes e tudo mais, enfim, é outro assunto que a gente não deveria nem estar falando aqui, mas vamos lá, fica a dica aí para os sindicatos, tá, para de seguir partido, segue o trabalhador. Cláudio Gomes, gostaria de saber se as empresas são obrigadas a pagar periculosidade, horas extras e cesta básica, a cesta básica, isso aí vai depender do acordo coletivo, tá bom? Alguns benefícios, alguns locais vão ter, outros não, cesta básica é um exemplo disso, onde eu trabalhava, aqui até hoje não tem cesta básica, tem tique de alimentação, tá, é, se tiver na conversão, você tem que pagar, agora adicional de periculosidade, na verdade é o adicional de risco de vida, tem que pagar, eles não tem para onde correr não, independente se você trabalha armado ou não, se for vigilante na carteira, tem que pagar. Gilson Ramos, aposentadoria especial, eba, isso aí cara, também quero. Wesley Christian, boa tarde, conclui de segurança de shopping, é fácil conseguir emprego na área? Veja bem, não confunda, o cu de segurança não é cu de vigilante, tá, é um curso de especialização na área de shopping, o shopping trabalha vigilante, porteiro, trabalha fiscal de loja, fiscal de piso, quando você vai na loja lá, você vê lá o segurança, olhando as câmeras, na ceia da vida, por exemplo, ele não é vigilante, ele é fiscal de loja, mas é da área de segurança, não é? Então, é um cu de especialização para aquela área ali, cara, isso vai te ajudar muito, se eu tenho um, você tem um cu de vigilante, vou colocar, eu tenho um vigilante aqui, estou contratando para o shopping, porque tem uma vaga lá no shopping, eu chego, tem um cara que tem um treinamento operacional administrativo para segurança de shopping, eu tenho outro que só tem cu de vigilante, qual que você vai escolher? Então, faz uma grande diferença, cara, são cursos baratos, entendeu, que você faz em casa, tranquilidade, vai engrossar o caldo do seu currículo, vale muito a pena fazer, tá? Marcílio Xavier, sindicatos nunca fazem nada para ninguém, nunca vi um sindicato que presta, acho que o pessoal está meio chateado com o sindicato aí, até os dias, tenho 22 anos, tenho um curso superior, fiz o curso de vigilante e de supervisor, e não arrumei nada ainda, o que pode ser, cara, olha só, eu aconselho você, fazer dois tipos de currículo, tá? Faça um curso, um currículo, para a vaga de vigilante, ali você coloca o curso de supervisor, os outros cursos você fez, faça um segundo currículo, para essa área mais administrativa, para ser coordenador, ser supervisor, gerente, etc. Às vezes você colocar um, que você tem curso superior, dependendo do curso superior que você tem, você não vai conseguir emprego, cara, infelizmente, imagina que você tem um curso de administração, tá? Que você não falou qual o curso que você tem, aí você tem um curso de administração, o cara olha e fala, o cara é formado em administração, velho, esse cara não vai ficar aqui, cara, ele vai arrumar um emprego no escritório, daqui a pouco vai abandonar nós, vou ter que fazer o processo seletivo, todo de novo, velho, então, tem que, tem que prestar atenção nessas horas aí, eu tenho vários treinamentos gratuitos, que eu coloco no meu canal aí, olha aí na descrição de qualquer vídeo aí meu aí, que tem lá, como fazer um currículo de sucesso, tá? Treinamento gratuito, três passos para conseguir sua vaga de emprego, então, tem que tomar cuidado, na hora que você coloca um currículo, com curso superior, eu tenho curso superior, eu tenho curso superior, nessa vaga que eu trabalhei no transporte de valores, eu não coloquei, eu não coloquei, cara, não coloquei que eu tinha, e se eu tivesse colocado, talvez eu não tinha entrado, tá? certamente eu não tinha entrado, então, a gente tem que ter essa malícia, cara, assim, poxa, para começar, eu quero entrar na área de segurança privada, então, para começar, eu vou começar a entrar para o vigilante, pelo menos eu garanto o meu emprego, já estou trabalhando, aí eu tento crescer, cara, eu tento procurar um outro emprego, de gerente, de coordenador, de supervisor, e por aí vai, o supervisor, o curso supervisor, não vai te atrapalhar em nada, vai beneficiar você, agora, curso superior, aí, dependendo, porque muitas vezes, cara, o cara que vai selecionar o seu currículo ali, ele não tem curso superior, e ele vai querer te travar, porque você, ele pode te ver como um obstáculo, entendeu? Então, se for para a vaga de vigilante, é bom você não colocar curso superior não, tá? Agora, não estou falando para você não deixar de fazer, você tem que fazer, todo mundo tem que fazer curso superior, cara. Agora, na hora de procurar um emprego de vigilante, a vaga é para vigilante, eu preciso colocar curso superior? Ficou meio avançado ali, então, as empresas ficam com medo também de você meter o pé, e elas terem que fazer o processo todo de novo, e eu sei que é um processo chato, cara, contratar, entendeu? É um processo que demora, o posto fica lá sem efetivo, né, durante um tempo, tem que ficar cobrindo com extra, então, as empresas pensam nisso também. Jlocutor, será que a profissão de vigilante está próxima do fim, já que as empresas de segurança estão preferindo contratar controlador de acesso para cortar gastos? Cara, isso aí não é coisa de empresa de segurança não, tá? Empresa de segurança não pode nem ter controlador de acesso ainda. A empresa de segurança, ela pode trabalhar unicamente com vigilante. Ah, mas a empresa que eu trabalho aqui de segurança, ela tem controlador de acesso, ela tem porteiro, não é a mesma empresa. O CNPJ é diferente. Na mesma base, nem pode, tá? Na mesma base, nem pode ter outra empresa, tem que ser uma base só para a empresa de segurança especializada, e se ela quer ter um de portaria, tem que ser outra empresa. Não pode ter acesso à mesma base, não entra pela mesma porta. Então, outras empresas contratam, tem um outro serviço que é de portaria, serviços gerais, etc. Aí sim, mas para ela não é vantagem ela ficar trocando. Ela oferece também, ela tem também esse serviço. Qual que ela ganha mais? Às vezes ela ganha muito mais com vigilante. Então, não é que a empresa de segurança está substituindo, às vezes o cliente não tem como pagar. Ela dá uma segunda opção, cara, já que você não pode pagar nesse momento, bota o porteiro aí para você não ficar sem nada, entendeu? Mas o porteiro não pode fazer o serviço de vigilante. Então, a empresa de segurança não vai acabar nunca, não vai acabar nunca. Para alguns vigilantes, vai acabar porque eles não querem estudar, não querem aprender, querem simplesmente um postinho. Esse para esses aí vai acabar, porque vai chegar muita gente. Já chegou, já chegou. Nosso amigo aqui é um grande exemplo. Já chegou pessoas interessantes na nossa área de segurança privada. Pessoas que fazem curso superior, pessoas que estudam, pessoas que se dedicam, fazem cursos excurriculares. já chegou pessoas interessantes. E vai chegar muito mais pessoas interessantes. E vai ficar mais difícil, cada vez mais, para quem não gosta de estudar. Quem não entendeu isso, fique ligado. Que já estão, já está acabando para você a área de segurança privada. Estou falando para você, Jota não, estou falando para quem não gosta de estudar, para quem não gosta de estudar, já está acabando a área de segurança privada. Para quem gosta, meu irmão, sempre vai ter vaga. Sempre vai ter vaga. Never. Oxe. E vigilante não come? Por isso, não se pode contar com bom senso de patrão. Talvez você está falando da intrajornada, né? O vigilante que recebe intrajornada, ele come e volta. Ele não goza do horário de almoço dele, né? O horário de refeição. Tá bom? Mas, sim, ele come. Rafael Almeida Nunes. Tem algum curso para melhorar a chance para entrar no transporte de valores? Trabalho com vigilante patrimonial e a empresa passou para escolta há dois meses. Fiz o curso de plantonista. Já fiz algumas missões aí. O cara conseguiu emprego com o curso de plantonista que a gente oferece aqui. Vai ter sim, tá? Já estou... Entrou em contato comigo aí um instrutor. Logo, logo vou estar divulgando com ele. Vou estar fazendo a live aqui com ele para falar de um curso. A gente vai estar sendo um curso de especialização, conhecimento extracurricular para quem quer trabalhar nessa área aí, tá bom? Num momento não tem mais... Vai ter. Never. Viva a greve. Forma que temos para fazer lobby para os que governam e abusam do trabalhador. Cláudia Ramos. Não consegui entrar no site das vigilantes femininas. Olha, eu não conheço, tá? Para mim é algo novo. Não conheço esse site aí. Nunca entrei, tá bom, Cláudia? Fessouza. Cara, sou ex-militar e vou fazer o curso de vigilante e transporte de valores. A empresa visa ex-militar. Antes de você fazer esse monte de curso aí, o Fê, entra lá na descrição de uns vídeos meus aí que tem um treinamento gratuito. Três passos para você conseguir sua vaga de emprego para você não gastar dinheiro à toa, tá? Não é dinheiro à toa, porque qualquer tipo de treinamento que você faz é um dinheiro bem investido, que é conhecimento. Mas eu entendo que o cara, quando está desempregado, está para entrar numa área, ele não pode ficar gastando dinheiro à toa. Depois que você está trabalhando, aí você faz todos os cursos que você puder, cara. É muito válido, é muito legal. O curso de transporte de valores de escolta armada é muito bom. Você tem uma experiência diferente, você dá tiro com pistola, dá tiro com calibre 12, entendeu? É muito bom. Mas talvez o cara que está na eminência ali de entrar, talvez ele não tenha tanto dinheiro assim. Ou tenha, né, cara? Mas você pode segurar para fazer depois. A validade do curso é nacional? Sim, todos os nossos cursos são nacional. Inclusive, o curso que não é nosso, que é de vigilante, talvez você está falando disso, é nacional também. Mas nós não trabalhamos com curso de vigilante, tá? Só esses cursos, esses curriculares. Vini 7, Câmara. Vigilante está com 38, porque vigilante não é membro das Forças de Segurança Pública. Não, vigilante não está, porque não tem lei ainda para alterar a nossa lei 7.102, mas está para vir um novo estatuto, um estatuto que vai definir o armamento que a gente vai usar ou não. Tá bom? Isso aqui não está relacionado com Forças de Segurança Pública, não. Por exemplo, o homem do campo, o cara que tem o seu sítio, que tem sua fazenda, ele pode ter um fuzil, nem por isso ele é membro de Segurança Pública. Tá bom? Uma coisa não tem a ver com a outra. O que não permite a gente ter outro armamento é o nosso estatuto que está parado, falta de interesse dos governantes, dos deputados, dos senadores, para mudar essa lei. Inclusive, o novo estatuto está rolando desde 2010, eu estou sabendo desse novo estatuto e ele não sai do lugar. Rogério Torres, quem poderia mudar esse nosso armamento era o presidente Bolsonaro, que ele é militar, não, cara? Uma coisa não tem a ver com a outra. Veja bem, mudar uma lei é legislação, está relacionado ao poder legislativo. O presidente Bolsonaro é do poder executivo, então, alguém vai ter que mudar a lei 7.102. Quem pode fazer isso? deputados e senadores. É uma lei, tá bom? O presidente, poder executivo, aí vai entrar o Ministério da Justiça e executar essa lei aí, fazer as mudanças que eles fizeram lá. Mas não é o presidente, não, gente, a gente não pode confundir as coisas, tá bom? Erivan Rodrigues, Edilan, fiz o curso de vigilante, montei uma equipe de vigilante de rondas na cidade, estamos trabalhando, estou querendo me qualificar ainda mais na área de segurança privada. Qual curso você indica? Cara, se você tem uma equipe, primeira coisa que você tem que ter é um curso de supervisor, cara, para você poder liderar a sua equipe. Temos também o curso de liderança e técnicas operacionais e vários outros cursos lá que podem te ajudar a melhorar ainda mais a sua prestação de serviço, tá bom? E se você puder também, já que você já é um empreendedor, faça o curso superior de gestão de segurança pública e privada. Também está disponível no nosso site lá, é um curso superior que você faz com até três meses. É um curso tão bom que o concurso público que está tendo lá na Polícia Militar de Minas Gerais, que lá exige o curso superior, com esse curso aí você vai poder fazer essa prova. Então, esses são os cursos que eu te indico aí para ajudar no seu trabalho. Cara, está bem animada essa live, tem muita gente participando, vocês são demais, hein, cara? Com muito mais gente, não tinha tanta gente participando igual com a quantidade que a gente tem hoje aqui. Marcílio Xavier Barbosa, a nossa categoria só vai melhorar quando a economia do país estiver boa e houver uma inversão. A empresa precisa do vigilante e o vigilante da empresa. Quando as vagas de vigilante estiverem em alta. Sim, cara, acredito que a economia vai melhorar. Eu estava muito confiante que isso ia acontecer. Infelizmente, vi essa pandemia aí. Você vê que mesmo com essa pandemia, o Brasil teve um bom resultado no PIB aí, né? Agora, você imagina se não tivesse essa pandemia. A gente estava voando. Então, a qualquer momento, cara, pode dar um boom aí na economia e melhorar para todo mundo. Wesley Christian, sinceramente, a minha conquista é ter conhecido e concluído o curso e ganho o meu certificado de segurança de shopping. Show de bola, Wesley Christian. Valeu, cara. Obrigado por ser mais um dos nossos alunos de sucesso aí. Maurício Souza, Sartonino Lico. Aqui na Bahia, está deixando a desejar, não está tendo progresso nem para o aumento de salário. Mas minha pergunta é por que o Brasil não faz os vigilantes ter um curso mais aperfeiçoado para todos? Cara, teve já uma grande mudança aí, né? Em 2012, com a portaria 32-33, que aumentou ali a carga horária do curso, que era de... em 15 dias a gente fazia o curso, agora é quase um mês, né? Mas... é aquilo que eu te falei, cara. A gente, às vezes, quer um negócio muito avançado, vai aumentar os custos, vai ficar caro para a escola, vai ficar caro para você fazer o curso, vai ficar caro para a reciclagem. Então, para mim, cara, curso é igual faculdade. Você faz a faculdade e você vai ter um conhecimento técnico ali mínimo necessário para você executar aquela função que você escolheu, por exemplo. Estou falando nada muito avançado, não. Por exemplo, um curso de gestão e administração. O que vai fazer você pegar muita experiência mesmo é o campo, é a mão na obra, é trabalhar, é o dia a dia, as dificuldades que você vai ter da profissão e os estudos curriculares que você vai fazer. Entendeu? Então, acho que o curso de vigilante hoje, para mim, está em uma carga horária boa, porque poderia ser um curso técnico? Poderia. Por exemplo, a polícia militar, quando ela faz o curso dela lá de formação, ele sai como técnico em segurança pública. Poderia ser um curso técnico? Poderia, só que aí você, cara, ia fazer um curso igual, faz um técnico de enfermagem, dois anos estudando. Para quem tem tempo para isso, show de bola, mas tem muita gente que precisa trabalhar e estudar também, e fica complicado. Seria uma boa ideia, mas para muita gente ia ficar mais complicado ainda entrar na área de segurança privada. Então, a gente tem que pensar nessas coisas aí. Então, é uma coisa que vale o debate. Eu acho que essas mudanças deveriam ter um debate e escutar as partes envolvidas, para a gente chegar a um consenso do que seria melhor. Beatriz Pinheiro, QAP de Irlanda, QAP, Beatriz, temos muito a conquistar. Primeiro, sermos valorizados e respeitados pela sociedade, porque, queira ou não, somos a extensão da segurança pública desse país. É verdade, Beatriz, você falou toda a verdade. Nós temos uma grande importância para esse país, somos a extensão. É a segurança para quem precisa, o Estado consegue estar em todo lugar. Então, às vezes, uma empresa, por exemplo, precisa de uma segurança. Para botar um policial lá, não, estamos lá nós, vigilantes, trabalhando. Cláudio Gomes, a escolaridade é essencial para a formação básica de ensino. Acredito que o VIG não deveria se acomodar e sim procurar meios de se profissionalizar e agregar mais o seu conhecimento em curso. É isso aí, Cláudio, é o que eu falo. E hoje, a gente tem essa oportunidade de ter vários cursos que a gente pode fazer esses curriculares até mesmo online. o IESH é uma grande opção disso aí, para você poder estar estudando. Pessoal, a live de amanhã, lembrando aqui, deixa o seu joinha aí, não saia sem deixar o seu joinha, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A partir da semana que vem a gente vai ter duas lives toda semana, uma na terça, onde a gente vai fazer uma live com assuntos diversos, que é o Papo QAP. na quinta-feira, a gente vai ter o nosso Segurança Privada Notícia. Vamos relembrar como é que é o Segurança Privada Notícia? Nossa vinhetinha estava lá guardada, cheia de poeira. Eu peguei, bati, tirei a poeira e quinta-feira vai ter o nosso Segurança Privada Notícia, onde a gente vai estar separando ali algumas notícias que marcaram a semana na área de Segurança Privada. Se tiver notícia, se não tiver, a gente faz um papo desse aqui com bastante perguntas. Olha só, você que não teve sua pergunta respondida, por favor, salva aí algum arquivo de texto, cola ela na próxima live aí que eu quero responder todo mundo, mas já passamos de uma hora aqui de live. Então a gente já extrapolou o nosso tempo. Amanhã tem live novamente, conta com a sua presença, coloca aí na sua agenda, tá? O assunto de amanhã é como ter sucesso na carreira de vigilante. Então se você quer ter sucesso na carreira de vigilante, amanhã vou estar dando dicas especiais aqui para você e vai ter também as dicas daqueles profissionais que estão trabalhando e vão participar aqui, né? Você que está trabalhando, por favor, amanhã você dê a sua dica aí de como a pessoa que está querendo entrar no mercado de trabalho possa entrar e ter sucesso na carreira de segurança privada. Você vai perder? Não vai perder, né? Amanhã estamos de volta aqui às 16 horas. conto com você, conto com a sua presença. Muito obrigado por me aguentar, me aturar até aqui. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até amanhã às 16.